Além de terapia e economia, fazer o próprio sabonete pode fazer muito bem para a nossa saúde e do meio ambiente. É muito divertido, um misto de aula de ciências com matemática, mas é preciso seguir direitinho as orientações. Dá uma olhada. E antes da gente partir para fazer o sabonete em si, eu vou aproveitar que a Vani é engenheira química e tirar uma grande dúvida. Vani, é perigoso fazer sabonete sem a receita certinho, porque vai alguns ingredientes que podem causar mal para a pessoa, para a saúde. Um sabonete em barra, que é o que a gente vai fazer na base do zero, a partir do zero a gente vai adicionar alguns ingredientes, como a soda cáustica, que a gente tem que ter muito cuidado na utilização. Qual que é o risco, Vani? Vamos falar para as pessoas, o risco de usar essa soda em excesso, por exemplo. A utilização de produtos com pH elevado pode causar queimaduras na pele, então tem que ter muito cuidado na receita que se vai utilizar. Vamos ao nosso sabonete? Vamos lá. Qual que são os ingredientes? Então aqui o óleo de coco vai em torno de 30% da fórmula que for desenvolvida. A gente pode derreter ele em banho-maria ou no micro-ondas. Aqui é pouca quantidade, então pode colocar uns 30 segundos. Então, adicionado, você pode tarar a balança, zerar ela e adicionar 74 gramas de óleo de girassol. Vai adicionar água quente, o Idealx, que seja só a temperatura exata para acontecer o derretimento. A soda, então, são 19 gramas. A quantidade é pouquinha, ela não vai liberar tanto os gases. Mas sempre é bom ter cuidado, né, gente? Sempre é bom ter cuidado. Então é importante o que a Vani está falando. Isso mesmo. E no ambiente fora de casa, né? O bom é que as máscaras estão nos ajudando. Exatamente, a máscara está ajudando. Lembrando que a soda, em contato com a pele, diretamente, ela causa queimaduras, né? Causa queimaduras, isso aí. Se por acaso acontecer de causar uma queimadura, né, por causa da soda, tenha sempre vinagre por perto. Tá, vai neutralizar. Vai neutralizar. Gente, estou dourando, isso aqui é uma aula de química? Aula de química. Então, vamos adicionar aqui todo esse óleo derretido. Meu Deus, não vai dar mais explosão aí, eu morro de medo, porque eu já fiz várias artes na minha cozinha com esse mixer. Não vai. Quando ele chega nessa textura, né, que você começa a perceber que ele faz marcas, né? A gente diz que ele está num traço leve, é um ponto legal para, se quiser, colocar algum ingrediente a mais no sabonete. Como, por exemplo, uma ervinha, uma camomila. Aqueles para fazer chá mesmo, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, quando você falou do óleo essencial e essência que vai para cheirinho de casa, não vale, né? A essência. O que vai para a cozinha, pode aí? Pode, pode. Por exemplo, uma essência de baunilha, aquelas que a gente usa para a cozinha, pode. Pode, pode. O que for para comer, pode. Alimentício pode. Tá. Então, aqui eu tenho dois óleos essenciais, um de tangerina e um de limão siciliano, deixar ele bem fresquinho e cítrico. Bom, então aqui nós temos o nosso sabonetinho, né? Pronto. Aqui, então, a gente pode estar adicionando ervas, borra de café, o próprio pó de café é muito bom para fazer um sabonete esfoliante. Argilas, a gente encontra argilas em farmácias, em lojas de produtos naturais, né? Agora, a gente vai colocar nas forminhas, né? A gente pode aqui dividir e colocar o ingrediente que a gente quiser, né? Essas forminhas são específicas ou só pode ser aquelas de docinho também? Docinho. É a nossa embalagem onde nós derretemos os óleos, a gente pode estar dividindo aqui. A gente pode estar adicionando, por exemplo, a borra de café. Tá. Então, a gente pode colocar a quantidade que desejar, né? Então, aqui a gente só fez a mistura. Colocando a famosa camomila, que dá uma característica bem legal. Pétalas de flores, dá para colocar. Então, ele vai ficar bem bonito, né? Vai dar um charme para o sabonete, né? Vani, e aqueles que a gente fala que é aquele para banho de tirar energias ruins, de descarrego, que falam, né? Que vai o sal grosso. Que vai passar o grosso. Também pode fazer com essa base? Pode, pode sim. Agora, né? Depois de informado, a gente vai deixar ele paradinho por no mínimo 24 horas. Após 24 horas... Fora da geladeira, normal. Fora da geladeira, normal. Precisa cobrir alguma coisa? Não. Não. Então, após essas 24 horas, aproximadamente, que ele vai criar a consistência, ele finalizou o processo de saponificação inicial. Ele não vai estar pronto para uso, mas ele vai estar pronto para desenformar. E aí, depois de 24 horas, feita a mágica da TV, né, Vani? A Vani já tinha deixado dois prontos aqui para a gente. Com cuidado, porque ele ainda, ele está consistente, porém, ele ainda não está bem firme, né? Para não estragar, né? Então, isso mesmo. A gente vem aqui. Pode deixar mais um pouquinho, se quiser? Pode. Ah, que lindo! Bom, enfim. Antes da gente encerrar aqui e da Vani dar os conselhos finais, eu vou tirar a máscara dessa vez, não para provar, como eu sempre faço nas receitas, mas eu vou sentir um pouquinho para contar para vocês. Eu não vou tirar eles daqui. Nossa, gente, e lindos, né? Muito, um aroma muito bom. E aí, assim, eles têm que ficar mais quanto, Vani? Então, assim, eles precisam ficar no mínimo 15 dias, né, em repouso. Deixe no ambiente do abrigo de luz, que tenha ventilação, né, com pouca umidade. E uma dica é deixar em cima de um papel toalha. Para absorver. Porque o papel toalha vai absorver e depois, na hora de você manipular ele, vai facilitar também. Gente, adorei, né? Uma aula de ciências, uma aula de química, ali, de matemática, que tem que calcular os ingredientes, mas pega a dica da Vani ali, né, na calculadora do sabão, que a gente acha lá na internet. E pode ser uma fonte de renda e é um sabonete muito mais agradável, que a gente sabe o que está indo na composição dele, que faz bem para a nossa saúde, para a nossa pele. Vani, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Tem que só cuidar para não comer, né, porque ele fica bonitinho ali, mas assim, um aroma incrível, né, obrigada a Vani mais uma vez. E repetindo a dica ali, se você quiser fazer, vai lá, procura na internet receita de sabão ou sabonete, que tem as medidas certinhas para você não errar, né, como a Vani falou, que pode ser perigoso, principalmente por causa do uso da soda cáustica. E aí E aí E aí